Música Amém, amém, foi amor de primeira um que farei, você me pagou até amém, amém, foi amor de primeira um que farei, você me deixou E aí Bom, galera, continuando com o nosso Munch de hoje, está aí rolando para vocês, Sunset, pré-Réveillon do Siriguela, mais uma vez rolando no Munch de forma bacana para vocês, pré-Réveillon Flores. Mas, Sérgio Olorosa está aqui. Olha, eu fico feliz de reencontrá-los, porque você em parceria com o Marcinho, que está ali, olha o Marcinho ali, olha. É, eu fico muito feliz de encontrar vocês, porque vocês são parceiros já de anos. A gente vem sempre se encontrando, batendo papo. Eu queria saber de vocês como é estar aqui, mais uma vez, em Fortaleza. É uma coisa que eu digo relacionada ao Rio de Janeiro, aquele calor humano, aquela praia bonita, aquele fim de tarde gostoso. E mais que isso, entre amigos, artistas, e numa noite que a gente pode celebrar e se divertir. Para você, como é estar aqui, de volta à Fortaleza, fazendo essa festa ali? Sérgio Olorosa está em casa, in the house, assim que é que os gringos falam. Mas é isso, eu me sinto muito à vontade aqui nessa cidade, é muito louco. Eu falo que geralmente eu moro em cima do meu chinelo. Onde tiver meu chinelo, agora eu estou morando aqui no camarim, daqui a pouco eu vou morar no hotel. Então, onde eu estiver, é o lugar que eu moro. Mas, alguns lugares eu me sinto tão em casa, que eu falo assim, que doido isso. Aqui é um lugar desses, por exemplo. Agora, Marcinho, como é fazer essa parceria com essas duas feras? Como eu te falei, foi uma honra para mim, ter eles no palco comigo. Energia absurda que a gente fez lá no palco junto, tanto o Serginho quanto o Marcelo. Marcelo, a gente estava junto há pouco tempo lá em Miami, fui cantar em Miami. A gente curtiu, se investiu lá também. E, pô, Flores, maior pré-reveillon do Brasil. Esses dois aqui comigo no palco, uma honra grande. Agora, Marcelo, para você, fala dos projetos um pouco, que a gente sabe que você não para, está sempre participando de grandes momentos, está cantando, está dançando no Faustão. Fala aí um pouquinho. A gente gosta de viver de arte, né? Então, o que a gente estava falando antes, a gente ama o que faz e tem essa oportunidade de poder exercer essa função e compartilhar com as pessoas, né? A gente chega aqui numa noite de diversão, numa virada de ano, numa despedida de um ano tão difícil que foi como foi em 2019, mas ao mesmo tempo, como o brasileiro é, acreditando, sonhando. E que 2020 vem muito diferente, com muitos trabalhos. Tem a novela que eu estou fazendo um bom sucesso, tem a série que vai estrear. Ou seja, a gente não para porque a gente gosta de fazer isso. Bacana demais. E os projetos, Flores? É esse bagulho. Esse ano tem muitas emoções porque hoje em dia, além de ator, cantor, humorista, bailarino também, que eu sou bailarino, né? Bailarino, performer. Além disso tudo, agora eu sou também afroempreendedor. É, mané. Camelô não, senhor, camelô. Camelô por quê? Eu sou afroempreendedor, neguinho. O bagulho é esse, moro? Agora eu estou inventando também. É porque, na verdade, eu percebi o seguinte. A cultura, ela depende de alguém que possa bancá-la, né? Então, assim, no momento em que talvez o poder público não se interessa por isso aí, a gente vai ter que assumir e falar assim, é com nós. Feliz de estar aqui com vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo, é verdade. 2020 de muito sucesso. Prosperidade, amor e mais que isso. Ame-se, ame o povo, ame a todo mundo, porque a gente vive de amor e o coração que bate aqui dentro é compartilhado com todo mundo. Bacana demais. Feliz 2020. É isso. Rô, rô. Não, rô, rô, rô. Rô, rô é Natal, pô. Outra coisa. Esse bagulho. Feliz ano novo pra todo mundo, moro? É nóis. É nóis. Coletividade. Pensa nisso. Vamos junto no must. Não saiam daí. Voltamos já. Tem muito mais pra vocês. Vamos curtir? Valeu. Tamo junto. Não saia do must. Joga, joga sim. Vai, irmão. Tá pra joga agora. Vai, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Tchau. 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 Tchau.